Sim, sim. Vamos cantar com a minha coisa mais mexida, porque faz sempre destas, com a angolia toda. Oh, Júlia, troca da noite para o fato, o fato, esse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu charro traçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma, tem calma, que ainda te perdes por aí. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não queiras gostar da vida que ela não gosta de ti. Oh, Júlia, não fales coração, tu és a luz e sem razão, viver de só que se crer não leva a nada. Assim, a decisão que os fados trazem ao nascer, todos nós temos que viver de hora marcada. Se Deus me deu a voz, que deu o prazer de não cantar, o falo e eu a sós queremos chorar. Eu fujo, não sei de quem, porque do mundo venha, tal Deus de mim, mas ouço alguém dizer-me assim. Oh, Júlia, trocas a noite de um fado, um fado, nesse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu charro traçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite de um fado, tem calma, que ainda te perdes por aí. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não queiras gostar da vida que ela não gosta de ti. Oh, Júlia, andas com a noite de um fado, tem calma, que ainda te perdes por aí. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não queiras gostar da vida que ela não gosta de ti.